Oventura Manda um anjo pra lhe proteger A roupa não se envelhece no deserto Mesmo com poços entulhados em gerar Isaac insiste em cavar a terra seca E em cada novo poço vê água jorrar A noite toda Pedro pesca e nada pega Mas de manhã pesca no mesmo lugar A rede quase se rompe de tanto peixe Porque eu estava lá, estava lá Sou seu Deus, sou seu provedor Sou seu Deus, sou seu provedor Não me falta nada Não me falta nada Porque estás aqui Bem perto de mim Não me falta nada 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 Porque estás aqui Bem perto de mim Não me falta nada Não me falta nada Só que insiste em cavar a terra seca E em cada novo poço vê água jorrar A noite toda Pedro pesca e nada pega Mas de manhã pesca no mesmo lugar A rede quase seca no mesmo lugar A rede quase se rompe de tanto peixe Porque eu estava lá Porque eu estava lá 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 Nada, não me falta nada Orquestais aqui, bem perto de mim Não me falta nada Não te falta nada Não te falta nada Porque estou aqui, bem perto de ti Não te falta nada Porque estou aqui, bem perto de ti Não te falta nada Porque estou aqui, bem perto de ti Não te falta nada